Bem, neste bloco do programa a gente aterriza lá no Ponteila Shop e você vai conferir a inauguração do novo showroom da CUP Cozinhas e Ambientes. Nós estivemos lá com a Mayra e o Leandro Costa, que são irmãos, e obviamente com o Lúcio Costa, recebendo em grande estilo. Melhor do que eu falar é rodar o VT. Vamos lá! A CUC Eletro Raro está trazendo inovações de eletrodomésticos, então nós estamos trazendo novidades em Minas Gerais. Nós somos a única empresa que está trazendo a Viking, que é a maior fornecedora de eletrodomésticos mundial. Inclusive, são os eletrodomésticos da Casa Branca, nos Estados Unidos. Então, nós estamos querendo trazer coisas inovadoras, diferenciadas. São eletrodomésticos raros, são eletrodomésticos de alto padrão, mas tem gosto para todos os bolsos. Então, nós estamos muito felizes de poder atender todos os nossos clientes de forma moderna e atual. Até por demanda dos arquitetos e decoradores, a gente quis trazer a CUP Cozinhas, que faz armários planejados, de quarto, banheiro, closet, há muitos anos antes de eu nascer. A gente quis fazer um espaço deles aqui dentro do Ponteio para poder facilitar esse público que tem essa demanda. Então, agora a gente está inaugurando esses espaços para facilitar a vida tanto do consumidor quanto dos profissionais. Tem o site da Eletro Raro, que é www.cuceletroraro.com.br, tem o da CUP Cozinhas, tem o Instagram, nós estamos... E tem o e-commerce, né, que eu acabei de falar, que eu falo que é meu neném, que é o que a gente está crescendo e aprendendo e batalhando para poder continuar nesse mercado tão difícil. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto